Na edição do Diário do Sul desta segunda-feira, 22 de abril, é destacado que o Centro Europe Direct do Alentejo Central e Litoral foi inaugurado em Évora para aproximar cidadãos e empresas da União Europeia. Esta infraestrutura está localizada na ADRAL, Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. Neste jornal também pode ficar a conhecer os pratos de cavalo que o chefe de cozinha Ricardo Elvas de Epral preparou no mercado municipal de Évora, no âmbito de uma iniciativa promovida pela Doca Pesca em colaboração com o mercado e o município aburense. Outro destaque é o projeto que vai remodelar e modernizar a etar de vendas novas com um custo de 2 milhões de euros. Na capa salienta-se também que vão decorrer em Évora as filmagens de As Variações de Giacomo com a presença do ator John Malkovich. Como é habitual às segundas-feiras, este jornal inclui o suplemento literário Dom Quixote. Destaque também para o Diário do Sul comemorar hoje a sua edição número 12.000. Ainda neste jornal salienta-se que a Direção Regional de Cultura do Alentejo promoveu iniciativas no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Estas e outras notícias podem ser lidas no Diário do Sul de 22 de abril,